Rômulo Duncan Arantes Jr., mais conhecido como Rômulo Arantes, foi um ator, cantor, nadador olímpico e empresário. Ele nasceu no dia 12 de junho de 1957, no Rio de Janeiro. Rômulo ganhou várias medalhas em competições de natação. Foi campeão brasileiro e medalha de ouro na Copa Latina de 1973, além de ter participado de três Olimpíadas. Rômulo Arantes decidiu encerrar a carreira na natação e se dedicar ao teatro, incentivado por alguns amigos devido à sua beleza. A mudança deu bastante certo e ele começou a ter oportunidades em várias novelas. O ator faleceu num acidente de ultraleve no dia 10 de junho do ano 2000, dois dias antes de completar 43 anos, na cidade de Maripá de Minas, em Minas Gerais. No acidente, morreu também o copiloto, Fábio Amorim Ribeiro Ruivo.